Aqui no bairro Nova Betânia, um bairro nobre da cidade de Mossoró, foi uma verdadeira noite do terror, principalmente para um entregador de delivery. Por volta das 19 horas, ele estava trabalhando em sua motocicleta, uma Honda Fan preta, 160 cilindradas, fazendo as entregas aqui nas proximidades, quando acabou sendo abordado por uma dupla de criminosos, que conseguiram naquele momento render a vítima e solicitar aqui o mesmo, entregasse, além da sua motocicleta, a mochila que ele utilizava para fazer as entregas. Tudo isso fazia parte dos planos da dupla, porque após roubarem a moto desse entregador, eles conseguiram fazer diversos assaltos, além daqui do bairro Nova Betânia, em outros bairros da cidade de Mossoró, pelo menos sete vítimas compareceram na delegacia de plantão para registrar o boletim de ocorrência. Como é que a dupla agia? Como eles estavam com a moto e com a mochila das entregas, se passaram por entregadores naquele momento. Perguntavam às vítimas onde é que está o endereço. Quando a vítima se aproximava, bora, é um assalto. A vítima tinha que entregar dinheiro, relógio, celular e vários pertences pessoais. Assim, eles fizeram diversos assaltos. A boa notícia para o entregador de delivery que foi vítima é que sua motocicleta foi recuperada graças ao trabalho das forças de segurança. Cerca de duas horas depois, a moto foi abandonada ali na região das Malvinas, mas nem os pertences das vítimas e nem os suspeitos de cometerem esse crime foram, então, encontrados ali naquele momento. As forças de segurança contam com a população para realizar qualquer tipo de denúncia. A motocicleta, então, foi apreendida ali nas Malvinas e depois conduzida até a delegacia de plantão, onde o verdadeiro proprietário do veículo pode, então, recuperá-lo e agora vai poder, novamente, fazer as suas entregas aqui na cidade de Mossoró.